Pega aí, pega aí, eu escrevi certo isso daí, isso, ó, opa, agulôzinha, olha que legal, não, escreve lá, não, vem cá, não, 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 vem, eu vou, não, vem cá, eu te ajudo, vem aqui, não, é pro vô, o pessoal tá pedindo aqui, ó, o pessoal tá pedindo pro vô escrever, vem cá, vamos lá, ó, começa daqui, ó, pode começar daqui, vai lá, M, M, A, A, C, A, 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 a vô tá, tá, eu tô na risada do vô, tadinho, não dá, não pode, A, A, M, A, C, O, ó o o dele, marca, ô vô, ô vô, pera aí, ó, mantém a linha reta, né, meu?